Esse livro, esse é o seu like, esse é o meu cabelo, esse é o mundo mesmo Cinco nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe lhe comprou um médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe lhe comprou um médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe lhe comprou um médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe lhe comprou um médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe lhe comprou um médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama E ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Jesus disse Fala e ele disse